Olá, meu nome é Débora Sou professora da UFMG, criadora e coordenadora do projeto de extensão Universidade das Crianças E nesse projeto a gente trabalha com as perguntas, a curiosidade das crianças E a partir dessas perguntas desenvolvemos atividades, são criados programas de rádio, curtas de animação e livros E todo esse material fica disponível no site do projeto Essas atividades que nós desenvolvemos com as crianças, elas são atividades bem livres Na verdade o trabalho maior da equipe é criar ou trazer objetos que possam mediar um diálogo Uma interação entre adultos e crianças E é justamente nesse espaço onde a gente espera que a criança se sinta à vontade para falar, para opinar É que acontecem as produções de textos E esses textos são então utilizados nos curtas de animação e nos programas de rádio E esse trabalho de cocriação dos textos poderia ser feito a longa distância Com a utilização de um blog, por exemplo Mas a gente acha essencial o trabalho presencial Porque no trabalho presencial você pode avaliar melhor a recepção dos textos, da mensagem pelas crianças Porque essa avaliação pode ser feita através da fala, dos comentários das crianças Mas é importante também avaliar a expressão facial, os gestos Então a gente considera que esse trabalho seja essencial, esse trabalho presencial A gente tem observado que as crianças ficam entusiasmadas, empoderadas Quando elas escutam a sua voz no rádio, pelo rádio E também, ou mesmo quando elas escutam a voz do adulto Falando ou lendo um texto que elas ajudaram a produzir Então isso é um dos pontos O segundo deles é porque as crianças trazem elementos do universo infantil E isso é essencial, por exemplo, na criação de analogias Que são essenciais na divulgação científica A gente nem sabe disso E o terceiro ponto é que as crianças têm uma noção de ética muito grande Uma noção que muitas vezes nos escapa a nós adultos E elas conseguem expressar essa noção de ética de uma forma muito clara, muito cristalina E isso eu acho importante trazer para os produtos de divulgação científica Bom, acho que é isso que eu tinha a falar E eu espero ter contribuído Obrigado! 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 Obrigado!